Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. No caminho, mataram a mineira Thelma Veloso Pinto na Avenida Niemeyer, que ficou fechada por sete horas. Na Rocinha, os invasores mataram mais duas pessoas, o esquetista Wellington Silva, o maluquinho, e a babá Fabiana dos Santos. Ele admitiu ter participado dos três assassinatos. Com Wellington, disse que o matou pessoalmente, porque achava que ele era patrocinado por o ludício chefe de polícia Álvaro Lins. O delegado falou sobre as investigações e a captura de Duducen, no entanto, dar detalhes sobre processá-lo, só de monitoramento que levou à prisão do bandido, que chamou de inteligência eletrônica. A prisão de Eduino era prioridade e foi menos de três horas do fim do ano. Nem esperei dar meia-noite. Quando recebi a notícia, comemorei abrindo uma garrafa de champanhe, contou. Segundo Álvaro Lins, os passos de Dudu vinham sendo seguidos desde março, mesmo antes de o bandido invadir a favela da Rocinha, em abril, e iniciar uma guerra que se prolongou durante todo o ano de 2004. Desde a invasão, Dudu da Rocinha vinha se escondendo em outras áreas dominadas por quadrilhas da facção criminosa a qual pertence, como Pavonzinho, Mangueira e Morros do Complexo do Alemão. Segundo o próprio bandido afirmou, ele chegou a se esconder na Bolívia e no Paraguai. A polícia, segundo Álvaro Lins, tinha informações sobre seu paradeiro, mas os locais não favoreciam a prisão. a … Obrigado.